São Judas consola os pobres filhos teus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para a metade, o quinto dia da nossa novena dedicada a São Judas Tadeu. No dia de hoje nós vamos pedir novamente a cura. Nós vamos rezar por uma causa que atinge muitas das nossas famílias. Falaremos sobre a depressão. Oração a São Judas Tadeu São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel, servo e amigo de Jesus. O nome de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, foi causa de que fosses esquecido por muitos, mas agora a igreja vos honra e invoca por todo o mundo como patrono dos casos desesperados e dos negócios sem remédio. Rogai por mim, que estou tão desolado. Eu vos imploro, fazei uso do privilégio que tens de trazer socorro imediato, onde o socorro desapareceu quase por completo. assisti-me nesta grande necessidade para que eu possa receber as consolações e o auxílio do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos. São Judas Tadeu, alcançai-me a graça que vos peço. Faça agora o seu pedido. Eu vos prometo, ó bendito São Judas Tadeu, lembrar-me sempre deste grande favor e nunca mais deixar de vos louvar e honrar com meu especial e poderoso patrono e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para espalhar a vossa devoção por toda a parte. São Judas Tadeu, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Quinto dia da nossa novena dedicada a São Judas Tadeu. No dia de hoje nós rezaremos, pediremos a Deus que cure as pessoas com depressão. Só uma pessoa que passou pela depressão sabe como que esse mal, como que essa enfermidade silenciosa machuca, fere e nos faz mal. Querido irmão, querida irmã, quando aprendi, no começo do meu sacerdócio, quando você tiver contato com alguém que está sofrendo, nunca minimize o sofrimento de uma pessoa. Encontrei uma pessoa ligada à política dando uma entrevista, ela dizendo que o pai dela não gosto e não concordo com as ideias dela, mas comecei a ouvir e aí continuei. Ela contando que o pai tinha tinha 39 anos de idade quando o pai faleceu, o pai tirou a sua própria vida. E ela contava que o pai bebia muito, tentou alguns tratamentos, não melhorou, e aí depois chegou um dia e ele fez aquilo. E aí as pessoas criticavam a família, criticavam ela, e aí investigando um pouco, conversando, ela conta que uma vez ele passou por um psicólogo e ele foi diagnosticado com bipolaridade. Era uma pessoa que cada hora estava com um humor diferente, uma personalidade diferente, aquilo não foi tratado. Achavam que era falta de seriedade, achavam que era falta de vergonha na cara, que ele precisava lutar e enfrentar aquilo. E aí de repente não foi tratado, se escondeu no vício, e aí um dia aconteceu aquilo. Irmão, irmã, nunca minimize, nunca ridicularize o sofrimento, a dificuldade de ninguém. A depressão deve ser tratada como qualquer outra enfermidade. Eu peço perdão se de repente eu errar no termo, falar enfermidade, doença, problema, eu peço desculpa se o padre errar no termo, mas o que eu quero dizer é a depressão é um mal que atinge inúmeras pessoas e deve ser tratado como todos os outros males. Deve ser tratado com a ajuda de uma pessoa capacitada. Agora o problema é, e aqui tem psicólogos que nos acompanham, tem psicólogos que nos acompanham, eu tenho uma prima que é psicóloga, admiro e é uma profissão extremamente necessária, a depressão não é coisa do demônio, depressão não é coisa da cabeça, depressão é um mal, é uma doença que existe, mas a maioria dos psicólogos, perdão, não estou generalizando, estou abrindo meu coração e falando pela experiência que eu tenho, a maioria dos psicólogos não vão fazer bem para a pessoa, não vão fazer bem, não vão ajudar, não vão ajudar, não estou dizendo que porque eles não estão preparados, porque a formação não foi boa, porque o viés, o pensamento, a ideia que eles têm de ser humano é diferente da nossa. Todo profissional, ele tem um modelo de ser humano que ele tem na cabeça, ele não consegue ser 100% indiferente, 100% neutro, ele não consegue, ele tem um modelo, eu quero que essa pessoa chegue aqui. Aí de repente tem um casamento, está brigando com o marido e aí fala, mas será que não é o momento de você começar a ser feliz? Será que não é o momento de você começar a ter mais liberdade, de você se descobrir como pessoa? E aí vai lá destruir a família da pessoa. Então, para procurar um psicólogo, primeira coisa, qual que é a cabeça dessa pessoa? qual que é o modelo de ser humano que ela tem? Qual que é a recomendação que eu tenho? E muito mais do que um psicólogo, a pessoa, ela precisa, todos nós temos necessidade de sermos amados. O amor, ele tem um poder curativo enorme. E se for preciso, tome remédio. Se for preciso, que não seja para a vida toda, se puder evitar, mas se for um problema psicológico, uma depressão, algo que seja um pouco mais sério, tome remédio. O psicólogo, psiquiatra, precisa descobrir. E aquilo que você precisa cobrar é qual que é o diagnóstico, qual que é o problema. Normalmente, as depressões podem ter três causas. Uma causa, ela é genética. Tendência, pai, mãe. Então, já existe uma predisposição natural para a pessoa ter aquilo. E já existindo essa predisposição, naturalmente, a pessoa vai precisar tomar mais cuidado. Por quê? Porque o corpo dela, o físico, já tem aquela predisposição, predisposição natural. Existe uma outra causa que acontece muito também, é, durante a vida, aconteceu um trauma, aconteceu um problema, aconteceu um sofrimento que causou ali uma dor, causou ali um sofrimento, causou um trauma muito grande. Depressão pode acontecer por causa de traumas. E acontece também por um problema biológico, que durante a vida ou a pessoa teve um AVC, ou teve um derrame, alguma coisa no cérebro não está funcionando bem. Então, nós precisamos saber qual que é a causa para saber como deve ser tratado. muito mais do que saber as causas, como deve ser tratado. Cuide do seu coração. É, padre, eu vou no cardiologista todos os anos, tem que cuidar muito. Não é só ir no cardiologista. Não deixe o seu coração, a sua alma, ficar intoxicada com coisas ruins, coisas negativas. Não exija perfeição de pessoas, nem de você, nem de outros. É, padre, porque eu me senti usado. O ser humano, ele falha, mas aquela pessoa lhe fez muito bem. Ou se aquela pessoa não lhe faz tão bem, deixa um pouquinho mais de lado, converse só o necessário. Avalie para você crie resiliência, capacidade de se fortalecer diante das dificuldades, porque a vida não vai ser uma proteção como se fosse um colete de bala que você vai ser defendido o tempo todo. Não, não é assim que as coisas acontecem. Cuide da sua alma, cuide do seu coração. e saiba, Deus tem a última palavra. Com Deus tudo é possível. A mão, uma pessoa que está no fundo do poço, antigamente se falava muito em autoajuda, autoajuda não funciona plenamente, por quê? Uma pessoa que está no poço não consegue sair sozinha. Eu não acredito em autoajuda, eu acredito em ajuda do alto. A ajuda do alto tem atividades, reze, se apegue em Deus, tenha sonhos, objetivos na sua vida. A sua vida é linda. Você que tem tendência à depressão, que conhece alguém que é depressivo, essa pessoa precisa ser valorizada. Uma das maiores caridades que nós podemos fazer é gastar, gastar no sentido não pejorativo, é passar tempo com as pessoas. Direi dinheiro, dá um dinheiro, uma nota, depois ganha outra, isso aqui não vale muito. Mas você gastar e dar de você, dar de você, isso é só para quem ama, só para quem de fato tem Deus no coração. Tenha paciência, tenha sabedoria para ajudar os outros e para ajudar também a você mesmo. Irmão, irmã, que Deus te abençoe. Se você tem alguém com depressão na sua família, procure ajuda e ajuda humana, mas ajuda também de Deus. Agora, cuide do seu coração, a sua alma é muito sagrada, o seu coração é muito sagrado para ficar dando espaço para coisas ruins, coisas negativas, para ficar guardando tanto lixo, tanto entulho de coisas que não podem ser mudadas mais. Muita parte ou a parte principal da cura depende de cada um de nós. que Deus te abençoe, que Deus te proteja, reze-nos pelas pessoas que têm depressão. E, querido irmão, querido irmã, não deixe que nada, nem ninguém, tire o sorriso do seu rosto. Deus te criou para você ser feliz. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, Filho, e do Espírito Santo. Amém. rogamos de patrônio, a tua intercessão, nas dores do abandono, nas penas na aflição. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus. O teu nome esquecido queremos relembrar, torná-lo muito querido, fazê-lo retumbar. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus. Se chora nossa alma, tremida pela dor. A suspirada calma derramas com o amor. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus. Atende os nossos votos, o céu é quem nos diz. A graça aos teus devotos, o teu Jesus prediz. São Judas consola os pobres filhos teus, que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus.